Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Patini É o pirata, calma, bomba grande rede É o mais falado do bar, o negão que tá gerando É o CL no beat, é o clima No tempo da escolinha, era o baratinho louco A novinha da Itava, desejada por todos Mas o tempo passou, ela ficou experiente Se graduou em putologia, a professora é diferente Mostra seu talento, sua pronta inteligente A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca, agora fode de verdade A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca, agora fode, agora fode de verdade Ela chupa, ela baba, ela mama Ela fode, ela sempre, ela mexe Ela chupa, ela baba, ela mama Ela fode, ela sempre, ela mexe Agora fode, agora fode, agora fode, agora fode, agora fode de verdade A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca, agora fode de verdade A novinha da Escolinha, agora fode de verdade Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat, safado A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade No tempo da Escolinha, ela roubada Tendo louco, a novinha da Itava, desejada por todos Mas o tempo passou, ela ficou experiente Se graduou em putologia, a professora é diferente Mostra seu talento, sua pronta inteligente A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca, agora fode de verdade A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca Agora fode, agora fode de verdade Agora fode, agora fode, agora fode, agora fode Agora fode, agora fode, agora fode, agora fode Agora fode de verdade Ela xa, ela chupa, ela baba, ela mama Ela fode, ela senta, ela mexe Ela xa, ela chupa, ela baba, ela mama Ela fode, ela senta, ela mexe Agora fode, agora fode, agora fode, agora fode Agora fode de verdade A novinha da Escolinha, agora tá na faculdade Nas antigas usava a boca, agora fode de verdade A novinha da escolinha, agora tá na faculdade As antigas usavam a boca, agora fode DJ Diego, a mídia aceita meu amor Você é ali no beat, safado